A satisfação em poder estar aqui, agradecendo a sua homenagem. Muito obrigado. Assistimos o primeiro bloco do programa Fatos e Imagens, direto do clube atlético Entre Rios. Eu quero dizer que o programa Fatos e Imagens é um oferecimento de casa das máquinas, onde você encontra overlock, retas, máquinas para corte, pronta entrega, assistência técnica no local. Você paga em 12 vezes nos cartões. Cheque mediante a consulta. Preço especial para pagamento à vista. Eu falei, Casa das Máquinas, o telefone 2251-4934-8829-1748. Casa das Máquinas fica na rua Professor Moreira, no edifício Neves, próximo à Praça Mãe Preta, no bairro de Vila Isabel. Vamos ao bloco de comercial e retornamos já já. A CIDADE NO BRASIL Voltamos com o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, abraçando a grande audiência que nos assiste todas as segundas, às 19h30, às quartas, às 16h30, aos sábados, às 22h e aos domingos, às 20h30. Fatos e Imagens, você só vê aqui na TV3. Nós estamos mostrando um evento organizado pela Câmara Municipal de Trezinhos, no dia 14 de dezembro, para entrega de títulos de cidadão treriense, comendas e méritos legislativo, num oferecimento de Casarão Festas e Eventos, que fica na Prefeito Joaquim José Ferreira, 336, antiga Manoel Duarte. Estrutura versátil, com várias opções e ambiente. Você que quer comemorar um aniversário, casamento, formatura, já sabe aonde ir. Casarão Festas e Eventos. Agende uma visita com a Tatiana Malta. 8-1-21-93-28. Eu falei, Casarão Festas e Eventos. Vamos direto para o Clube Atlético Entre Rios. Alex, põe na tela. A professora Sebila do Amaral Oliveira. Sebila, vem para cá, recebendo o deprimido. A medalha de mérito legislativo, o prefeito Walter Gomes Franco. Parabéns. Doutor Edilio, doutor Sérgio Porteiro, impossibilitado, né? Apareceu o doutor Sérgio Porteiro, não sei se é uma boa representante. Ao início, vai representar. Propôs o vereador doutor Edilio de Araújo Porteiro, título de cidadania triense. Parabéns, Sebila. Título de cidadania triense. E o prefeito Vinícius Pará, representando o doutor Sérgio Porteiro, agora cidadão triense, vai receber das mãos do doutor Edilio a sua placa em homenagem. Vamos começar, vereador de Mar. Pelo senhor, doutor Manuel José Vaz Gonçalves. Foi em boa autoria com o vereador Erlide Souza Pereira Júnior. Erlice, por sinta, né? Por favor. Título de mérito legislativo, prefeito Walter Gomes Franklin, senhora Simone Brandão dos Santos Souza. Por favor, se aproxime aqui da mesa para receber das mãos do vereador José Vaz Gonçalves. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Luiz Carlos de Almeida, para nós, e para tanta gente também, que vai fazer a entrega de título de cidadania trinhense. Eu chamo o senhor José Manuel Malta da Silva. Uma meca, pode me dizer. Senhor Jonas Raimundo dos Santos, por favor, se aproxime. Vai ser cidadão trinhense agora, das mãos do vereador Luiz Carlos de Almeida. Luiz Carlos, mas eu vou pedir que você permaneça, Luiz Carlos, e vou chamar o vereador Robson, por favor, para fazer a entrega, porque o primeiro título que o vereador Robson vai fazer é em conjunto com V. Exª, de autoria também do vereador Luiz Carlos de Almeida, o vereador Robson de Oliveira propõe e foi aprovado o título de cidadão trinhense a Evandro de Abreu Esteves. Por favor, Evandro, se aproxime e vem se ver o título de cidadão trinhense. Vereador Robinson de Oliveira, Souza já está ali pronto também para o segundo título de cidadania treinense. Eu chamo o Tenente-Coronel Kleber Silva Maia, que foi coautoria com o vereador Eli Erli Souza Pereira Júnior. Por favor, vereador. E vocês entregam o Tenente-Coronel Kleber Silva Maia, o título de cidadão treinense. Continuando, vereador Robson, ainda com vossa excelência, o título do mérito legislativo do prefeito Walter Gomes Franco, ao senhor Leonardo de Oliveira Coelho, em coautoria com os vereadores Edson da Silva Soares e Eurídio de Souza Pereira Júnior. Obrigado, vereador Robson. O deputado estadual Paulo Melo também é proposta de vossa excelência, mas impossibilitado. Ainda não o recebemos, juntamente com o vereador Luiz Carlos de Almeida, mas ainda não o recebemos. Mais tarde, vossa excelência volta na comenda. Parabéns. Valeu. Vereador Marco Antônio de Azevedo Torre, por favor, se aproxime da mesa. O pai do vereador Zimar, que aí está vindo lá, né? O que é a chave? O que é o Marcos? O Zimar que vai entregar? Ah não, então tá. É o senhor José Ronaldo da Cruz Alves. Desculpa, senhor José Ronaldo. Eu achei que o senhor ia que fosse fazer a empresa. Desculpa. Parabéns, senhor José Ronaldo da Cruz Alves, que é pai do vereador Zimar, mas de proposta de cidadania trinhense, do vereador Marco Antônio de Azevedo Torre. Parabéns, senhor José Ronaldo. Título de cidadania trinhense, senhor André Luiz de Carvalho Sagioro. O vereador Marco Antônio pediu, José, onde você está de pé, senhor? Fica pra cá. Pai o seu avô, senhor José. O senhor faça a entrega do título, o vereador Marco Antônio me pediu. José Corrêa, primeiro, uma honra pra nós, por favor, faça a entrega do título ao seu funcionário tão dedicado, funcionário André Luiz de Carvalho Sagioro. Senhora Maria do Rosário Silva Santos, por favor, dona Maria do Rosário, se aproxime para receber o título de cidadã trinhense das mãos do vereador Marco Antônio de Azevedo Parabéns, senhora Maria do Rosário Silva Santos, cidadã trinhense das mãos do vereador Marco Antônio de Azevedo. São o marido e a mulher, por favor, cheguem aqui. São agora também nossos cidadãos e cidadão trinhense, vão receber das mãos do vereador Marco Antônio de Azevedo. Eu estou ao lado do pastor Fábio Josoli, que vai participar do programa Fatos e Imagens, e ele também que recebeu o título de cidadão trinhense. Boa noite, pastor. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse evento tão importante para o Ságio Trinhense. Bom, o senhor é de qual cidade? Eu sou natural da cidade de Petrópolis, mas fiquei cinco anos na cidade de Vassouras, e tem um ano que eu estou aqui em Três Rios. Como é para o senhor receber o título de cidadão trinhense? Bom, é uma emoção muito grande, um privilégio também, uma honra, e a gente se sente parte, eu estou aqui um ano, e essa cidade já faz parte da minha vida, e tenho certeza que essa homenagem é fruto da minha dedicação também aqui, ver o crescimento dessa cidade, e a gente tenta contribuir de uma forma positiva para o crescimento da cidade de Três Rios. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu peço ao nosso presidente, o vereador Joacim Barbário Pereira, que se aproxime para fazer a entrega de títulos de cidadania trinhense. E eu chamo também o ex-prefeito Celso Jacó, que faça parte aqui da mesa, o vereador João me deu essa incumbência. Representando o vice-governador Luiz Fernando de Souza, o nosso querido pesão, para todos o pesão. Faz favor, Celso. Vereador João, vamos nós. Título de cidadania trinhense é o Sr. Geraldo José Ferreira. Faz favor, Sr. Geraldo. Chega para cá. Vai ser agora o dadinho. Dadinho. E com tudo, tudo. Bom. E nosso, agora, o cidadão trinhense. Parabéns. Eu estou ao lado do dadinho, que foi homenageado hoje com o título de cidadão trinhense, né, dadinho? Boa noite. Boa noite a você. Graças a Deus e essa formosa amizade que eu consegui conquistar aqui em Trinhense. E por esse motivo, eu acabo de receber esse brilhante título de cidadão trinhense. Dadinho, você mora há três rios, quantos anos? Vai fazer 40 anos agora, em fevereiro. Fevereiro. É, 40 anos consecutivos. Você é natural de? Magé. Magé. Dentro do distrito de Magé, estado do Rio de Janeiro. Chegou em Trinhense, gostou. Cheguei, fiz graça, acharam graça e me abraçaram, me apoiando e eu estou feliz por isso. Graças a Deus. Bom, você é um compositor conhecido na nossa região, um grande amigo. Eu gostaria que você sintetizasse em um verso esse momento que você está vivendo agora. Ô Jorge, pra te dizer a verdade, eu ainda não preparei, não fiz um preparativo em cima de tudo isso. Mas eu acredito que o que você está sentindo, o que os demais sentem, é como se a minha poesia tivesse esplanada no respaldo da, ou melhor, no frontispício e no apogeu, ou seja, na cúpula dessa grande homenagem. Então fica a minha poesia impregnada em cima desses gestos quebrados, porque não foi preparado pra mandar com precisão agora nesse presente momento. Tá certo, amigo. Eu quero agradecer e parabenizá-lo. Muito obrigado.